O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada O cravo ficou doente e a rosa foi visitar O cravo teve um desmaio e a rosa foi chorar O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada O cravo ficou doente e a rosa foi visitar O cravo teve um desmaio e a rosa foi chorar O cravo ficou doente e a rosa despedaçada O cravo ficou doente e a rosa despedaçada